Oi gente, hoje eu não vou fazer ainda porque eu quero falar um recado pra vocês Por que que vocês nunca deixam like nos meus vídeos e por que que vocês nunca comentam? Eu quero que vocês comentem nesse vídeo, não que eu esteja forçando vocês, mas É que eu quero saber se vocês gostam ou não Eu posto meus vídeos para ver se vocês gostaram Tem muita pouca gente comentando, isso não me importa, mas eu quero saber se todos vocês gostaram O que eu estou tentando dizer é que todos vocês que estejam assistindo comentem A minha meta era que vocês deixem muito like e comentem muito em todos os meus vídeos Mas vejo que vocês não gostam do meu canal E bem, o meu canal tem apenas 21 inscritos, isso nunca me importa Bom, agora eu devo estar com 22 por aí Mas eu queria tanto que vocês comentassem para pelo menos eu ficar feliz Então por favor gente, deixem muito like nesse vídeo Por favor, eu estou implorando para vocês Comentem muito por favor E vão no meu canal 2 Por favor, vocês tem que ir lá Eu estou postando apenas, apenas tem, acho que uns 6 ou 5 vídeos Ou 4, mas por favor, vocês tem que ir lá Eu vou postar vídeos por lá também Por favor, vão lá gente, eu estou implorando para vocês Esse foi o recado Espero que gostem do vídeo Comentem e deixem o like É tudo bem, se não é o tempo Porque eu vou esperar por você Você está em minha mente Cada noite Você está em meus sonhos Eu estou indo por todos os nossos antigos textos e voice notes Eu estou ouvindo as músicas que você escreveu Uma...